O Acifrando, grande compositor Que lindo Você me pede na carta Que eu nunca mais se procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Bora cantar Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade O que a gente faz com essa dor? Para esse amor Que mata Com o Senhor Vem em mim que eu tô facendo Eu acho engraçado, né? A pessoa larga pro carta Assim, não quer saber de nada Isso é uma tristeza A gente sofre, né? O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas nos meus sonhos de noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Porque os sonhos são meus Ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Bora cantar Bora cantar Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Que mata O ciúme Ei! Muito obrigado Plateia linda, maravilhosa As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no fério ninho Que um dia aqui deixei Nós somos as andorinhas Que vão e que ferem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão E o grito das mulheres aí Agora dos homens Tá fraco, hein, os homens A plateia mais linda do Brasil, vai lá As andorinhas voltaram Eu também voltei Eu também voltei Pousar no pé do mim Solta a voz Nós somos as andorinhas Que envolvem Que vem a procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor E qual a andorinha Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Obrigado Obrigado